E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos hoje com o quinquagésimo episódio da nossa saga jogando o nosso grande e belo Elden Ring pela primeira vez personagem da vez, é o Tião Madeira de vocês. Está no nível 99 com uma pura força build. Acabamos de chegar nessa posição do mapa. No último episódio derrotamos um chefão nesta localidade, num cárcere perpétuo. E acabei descobrindo o mapa do local que é a Montanha dos Gigantes, só que da parte leste, a parte oeste ainda está oculta. Ok? Então eu vou continuar dessa parte aqui porque parece que tem um ponto de interesse logo à frente. Tem muita gente guardando, então digo, bora pessoal, vamos ver o que esse jogo nos reserva. Está muito legal a exploração, quem sabe depois eu dou uma voltada em lugares aí que eu deixei para trás. Beleza? Não se preocupe porque a gente vai aonde Deus quiser. Deixa a vida me levar. Esse é o objetivo dessa série, deixa a vida te levar, curte o jogo, se diverte porque a vida é assim. Muita gente por aqui, muitos maguinhos, o maguinho me viu. Quer dizer, Pyromancer. O outro? Eu acho que isso ia sugar muito se pegasse. Porque esse bicho não é fraco não. Com a massa desse tamanho aí, você acha? Ali vemos o esmolgão, aquele do martelo vermelho, eu já matei um desse em outro forte, que eu invadi lá perto da mansão vulcânica, não foi? Acho que foi. E estou entrando na estrutura. Guarnição dos Guardiões. E aí, dog? Guardião da Chama. Outro dog. Não me zoa. Mas tem cachorro por aqui. Costas. Boa, vacilou, vacilou. Pega ele. Guardião da Chama derrotado. É muito sem noção enfrentar um cachorro com uma arma tão lenta. Chega a ser injusto uma luta dessa. Dá para chamar cavalo? Não dá para entrar com cavalo. Por um momento... Achei que ia conseguir burlar o sistema. Mas não consegui. O nando dourado no canto. Não tem mais continuação. Não tem mais continuação. As brabuletas. Dá para pegar as brabuletas. Bastante coisa para pegar aqui. Tem uma escadinha. Mas vamos ver o que tem nessa parte. Rato. Borboleta latente. Eu não vou te matar não, rato. Pelo amor de Deus. Estou a fim de matar rato e cachorro, não. Com essa arma aqui, não. O meu martelo, o nível dele está muito defasado já. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gastar mais um arco de runa. Eu estou com a grande benção. Da grande runa do Godric. Que aumenta 5 de todos os níveis. Então eu tenho que usar com sabedoria as grandes runas, né? Por quê? Porque é muito limitado. Mas dropa dos ratinhos. É mesmo, né? Dropa do ratinho. Eu vou voltar a matar os ratinhos. Vou voltar. Me decidi. Um monte de guardião da chama. Sozinho eu vou sair de boa. Entendi. Entendi tudo. Pedra de Forja no sete. Embaixo eu já passei. Ali tem um negocinho. Tem uma pontezinha. É. Semi-segredos. Semi-segredos de outrora. Que da hora aquela montanha ali. No formato de um. Uma Kaveirovski. Aqui tem alguém. Aqui tem. Dogs. Quem é você? Guardião chefe. Argante. Que isso? O cara tem um escudo que solta uma bala de canhão. Caramba. Que doideira é essa? Pô. Quase me matou. Se eu não tivesse se defendendo eu ia morrer. Esse chefão é bizarro de forte. Não. Chamar o parceiro. Vem parceiro. Isso. Nossa. Pelo menos distrai ele. Ele defendeu. Ele tá se defendendo muito bem aliás. Morra. Guardião chefe. Muito apelão. Pensa num cara apelativo. Escudo de um olho. Tinha um escudo de olho também lá no Dark Souls 2. Tinha não? Veio pra cá. Deve ser um dos escudos mais fortes que existe no jogo. É o mais forte que eu tenho. até o momento. E a weapon art dele é realmente uma bala de bazuca. Tem uma arma na verdade atrás do escudo. Caramba. Olha lá. É desmontável a parte de dentro. Muito louco esse escudo. Já deu pra ver que a apelação será demais. Mais coisa desse lado. Só que eu acho que eu vou vir pra esse lado depois. Então... Primeiro vamos subir. La Torre. La Torre. Esse forte tá bem forte. Ninguém? Apenas um baúzinho? Livro de orações do gigante. Tá bom. O que me resta é ir embora daqui. Justamente pela madeirinha. Justamente pela madeirinha. Braboleta. E eu tenho que pular. Não dá pra chamar o cavalo. É meio perigoso pular aqui, não é não? E pra cá? Eu vou morrer se eu pular aqui. Então tem que ser desse lado mesmo. O cara me viu lá. Desvio. O cara me desvio. Maravilha. E agora? Será que vale a pena matar aquele grandão ali? Tem muita gente protegendo ele. Talvez valha. Talvez não valha, né? Só por curiosidade, velho. Só por curiosidade, velho. Nossa! Aquele cara grandão! Achei que eram os magos. De novo, de novo. Isso. Tive que usar a weapon art emergencial. A única forma de me desvencilhar desse pessoal. Ele não tanca, não. Ele é grande, mas não tanca. Pena que eu não tenho mais meu sumon. Eu gastei meu sumon. E vou ter que lutar sozinho contra ele. Vou proteger. Vou proteger. Poxa. Agora vai, agora vai. Ah, ele tá protegendo o item. Espada de pé dentro. Espada de pé dentro. Deu três rodadinhas. Não conhecia esse ataque, não. Ele é bem estilo Smog mesmo. Até esse ataque aí. E... O que? O que? Ou eu? Não sei. O que é, Deus? O que é isso? Tendo continuação. Difícil, tem que pegar o time dos movimentos dele. Manopla de prelado de fogo. É, uma luta sem choro, deve ter mais alguma coisa, caiu, caiu. Acabou. Acabou os perigos desse forte. Não estou vendo mais nada. Vamos aproveitar que eu já passei pela ponte e continuar do outro lado dessa ponte. Talvez tenha ficado outras coisas para trás aí, mas... Depois a gente vê. Um gigante diferente? Peludo? É o abome em neve e o homem das naves. Ele mesmo. Caiu? Caiu já para o crítico. Pegou. Despertou a ira. Me deu? Folha de artéria? Tinha um monte de gigante nessa área mesmo. Montanha dos gigantes, tem um monte de gigante. Eles estão todos petrificados, congelados. Não tem ninguém atrás de mim. Passar do lado. Para evitar os dogs. Quem que está ali na frente? Ah, são os passarinhos. Esse passarinho horrível de enfrentar. Estão brigando contra os gigantes. A ponte está mais ou menos por aqui. Estou no caminho certo. Eita! Mãozona! Mãozona está aí perto. Achei o descanso. Descansa, rápido. Isso! Pessoal, tem o cara vendendo ovo aqui na rua, mas... Não se preocupem. Ovo fresquinho e graúdo. Aliás, precisa comprar ovo mesmo. É verdade. Nessa direção, temos uma pequena ruína. Vamos lá. E a grama vai renderizando. Não posso entrar? Fui invadido, será? Acho que eu fui invadido. É mais uma igreja. Okina! Samurai! Tome, samurai! Um bom modo de fugir das investidas. É pulando mesmo. Muitas vezes a pessoa não consegue acertar a gente não. Eu estava tentando me dar sangramento, Okina. Remédio de dedo invocador enrolado. Rios de sangue e máscara do Okina. Da hora! A nova katana. Ataques causam hemorragia. Katana da hora! Muito legal, mas não é para nós. Porque a gente é pura força de profissão. Ainda bem que eu vim aqui pegar essa katana. Que katana, hein? Subir nível não dá. Mas dá para melhorar o frasco. Foi para o mais sete. Descansar até o meio dia. Isso. Agora vai. Vamos passar por outra ponte. Deve ser essa pontezinha. Vai ter mais coisas. Na verdade tem duas pontes. Vai ter mais coisas. E eu vou ser levado até este caldeirão. Deve ter uma luta ali. Daquelas. Já estou vendo tudo. Está aí os gigantões. Ah, lembrando, lembrando. Eu esqueci de fazer uma coisa. Tinha um diálogo com um NPC que estava lá no começo dessa área. Acho que é... Acho que é Iura o nome dele. Talvez ele poderia ter me ajudado aqui para frente. Em algum chefe. Esse é Sumon. Bom. Mas também agora já passou. Ficou tão para trás isso aí que... Quando eu encontrar a próxima área de descanso eu... Eu procuro de novo o Iura. Lá na primeira fogueira dessa área. Tem outra passagem. É ali por baixo. Entendi. Está tudo se encaixando. Eu vou acabar caindo naquele caldeirão ali. Só que antes tem... Um grande gigantófolis. Gigante de fogo. Desceu a linha logo de início. Com seu prato. Móquia. Me derrubou. Puxar o escuro. Vamos bater nesse pezinho. Parece que esse gigante não vai cair... Nunca. Pelo tanto de HP que ele está perdendo. Que não é quase nada. Caiu? Caiu não. Ele vai fazer com esse fogo aí. Ele vai fazer com esse fogo aí. Ataco o fogo. O que? O que? O que? O que? Não. 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 Estou mesmo apesado. Até que está indo agora, acertando o calcanhar. Seguindo bem, acho que eu quebrei a tornozeleira dele, talvez esse seja o segredo, quebrar a tornozeleira. É, é isso mesmo, no pé esquerdo ele já não tem, caiu, caiu pro crítico. Segunda fase? Vai me atacar com a perna a partir de agora, quer ver? Igual a Amida ela faz que arranca as pernas pra poder deixar o ataque mais forte, com maior alcance. Será que é isso? Abriu outro olho. Ó, tem uma boca, tem uma boca na barriga. É um show de pirotecnia. Vamos pra cima, tem que tentar ir pra cima. Tomei. Será que tem algum lugar específico pra aceitar? Não posso mais chamar meu cavalo. Mas eu posso invocar. Não posso mais chamar meu cavalo. Não posso mais chamar meu cavalo. Ah morri faltava pouco em e talvez eu tenha que acertar algum lugar aí nessa segunda fase mas agora eu já sei o esquema da primeira fase que acertar a perna esquerda dele o pé esquerdo que não tem e a tornozeleira para proteger eu vou lá tentar de novo e por aqui bora lá pessoal bora lá tô chegando para terceira tentativa de matamento de gigantófoles gigante de fogo é de respeito e tentar recuperar minhas runas primeiro ele manda sempre o primeiro ataque não tem como fugir ele tira a gente do cavalo sempre bom então vamos bater a perna certa né que é essa esquerda e aí 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 Mas sim, sugando mais de 2.000 Parece que no começo ele tem uma leve proteçãozinha Aí depois sai a proteção Tempestade de fogo Segunda fase Bem simples até chegar na segunda fase E agora que está A luta de verdade Explodiu tudo Tá com as bolinhas Essas bolinhas Uma hora ou outra vão explodir Vai ser perto de mim de preferência Vai ser perto de mim de preferência O que vai ser perto de mim? Por enquanto, a gente está indo muito bem Soltou fogo pela boca da barriga Nossa, cara O que foi isso? Vou até recuperar todo o meu HP porque mais uma dessa aí eu morro Vou tomar o elixir também Vamos lá Eu vou selebrar Vamos suicidas Vai, vamos... Devagar a gente chega, as duas bolinhas de novo e fogo da barriga Mais dois golpes Só mais um, só mais um Aê Grande gigante de fogo derrotado, que luta longa e difícil Ganhamos o troféu do gigante de fogo, lembrança do gigante de fogo Rapaz, menos um chefão de Aldering Bom, fora do cavalo também não deve ser tão difícil assim essa batalha Mas é melhor fazer no cavalo mesmo Por que não? Nossa, dá pra passar realmente derrotando esse chefe Porque ele trava a área E vamos ver o que tem ali em cima Qual que é a nossa recompensa E a visão, como é que tá? Tá épica Que jogo, hein? Pelo jeito vai ter o que explorar ali embaixo Tá parecendo a torre das brumas do Dark Souls 2 Não tá parecendo? Essa partezinha Forja dos gigantes Essa é a forja do gigante? Pequena, hein? Tem pra cá Nada Eu acho que eu tenho que descer pelo outro lado Um grande caldeirão Um grande caldeirão Um grande potão Ali no meio tem umas cinzas E um ponto Um grande caldeirão Por que não dá para descansar aqui? Ah, tá. Está meio bugado. Vou subir um pouquinho de nível. Colocar mais um pouquinho de força. 58. E a curiosidade dessa área vai ficar para o próximo episódio. Firmeza, pessoal? Bom, então é isso. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Se gostou do vídeo, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha. O favorito, comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso grande e belo tio Amadeira vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou. Tchau.